Fala aí pessoal, Tinex Gameplays, estamos aqui hoje com o Apollo e com o Mike aí no TS, não sei se o Mike tá aí ainda, e nós vamos buscar uma peça de um carro ali numa montanha, o Apollo falou que é uma montanha bem louca. Vamos subir lá pra ver. Fica demais, bora lá. Na verdade aqui já começa, tá ligado? Eu não sei nem pra onde eu tô indo, mas eu tô te seguindo. Deixa eu pôr um... Meu carrinho humilde, um Camaro, o do Apollo mais humilde ainda, anda pra caramba. Cuidado com as pedras aqui, hein? Meu Deus! Tem que botar fácil nessas pedras aqui. Tá vindo aí? Tô vindo. Então, eu tô jogando com o Apollo aqui porque o Apollo já conhece o terreno todo. Aí é melhor pra... Pra mim pegar as peças. Vai, Apollo, agora eu vou chegar aí. E já deve dar a ver a montanha. Eu nem tô acelerando, tô só mantendo os terceiros aqui assim por hora. User foi mudado do seu canal. Olha as pedras aqui, cuidado. Eita, pega a batinavra. Eu recomendo que aqui você dê uma reduzida. Meu... Você tem que falar... Aqui fica uma mata mais fechada. Nossa, velho, o ronco do carro é da hora, hein? Oita! Achei que você tinha capotado, Apollo. Não. É assim mesmo. Bem devagar, não vem acelerando, não. Tiradas. Deixar a câmera mais longe que fica melhor. Camarinho off-road. Camarinho off-road. Será que sobe, Apollo, o camaro? Ah, tem que subir. Vou te esperar aqui. Se subir. Até agora não deu nenhuma regada, não. Olha aí. Olha, cara, que da hora. Olha que bonito aqui. Dá pra tirar umas printes da hora. Ainda vai subir lá perto daquela antenona lá? Se quiser a gente vai lá. Dá pra... Dá pra nós pegar a peça e ir lá, né? Beleza. Bora, ó. Eu nunca fui lá na antenona. Esse jogo, eu vou falar pra você. Eu tinha ele aqui, eu nem jogava. Olha lá, já tá detectando. O seu nem apita mais, né, Apollo? Não, porque eu já peguei as peças. Pra mim só falta pegar da Califórnia e de Nevada. E como que você sabe onde fica? Ah, tem que ir procurando, tá ligado? Mas eu também, quando... Que eu não acho mais, eu jogo no Google Imagens, tá ligado? Ah. E aparece nas comunidades. Pegou a peça aí? Aqui, ó. Aqui. Beleza, quatro. Quatro peças. A primeira deu duas, cara. Nossa, aqui. Às vezes eu já tinha pegado uma, tá ligado? Eu removi a marcação aqui. Tira umas printes, hein? Verdade. Tinha até esquecido. Tem pra subir, Cleano. Beleza. Bom, pessoal, tirei a... Tirei a printinha também aqui. Vai ser a TubeNail do vídeo. Vamos lá, vai ter que descer aí. Vamos chegar lá na antena. Eu e o Apollo, né, vai chegar lá na antena e nós encerra o vídeo lá. É pra cá mesmo, né? É ali em cima, ali, ó. Essas pedras aqui quebram, tá ligado? Essas pedras aqui dava pra subir de boa. É que o meu carro é suave, tá ligado? Pra aguentar isso aqui. Agora o seu eu já não sei. Eu já dei uma rampada monstra com ele aqui. O meu é aguentando essas porradas porque ele é suave, mano. É? O meu carro é configurado pra andar na crise deles. É da Arizona, velho. Suave. Já é, tipo, pra isso mesmo, ele. Até a pintura dele. Ah lá, a torre tá lá na frente. A pintura eu que escolhi. É, a pintura ficou da hora. Ornou. Ui. Eu tenho um outro carro desse, que é um pouco mais leve, tá ligado? Ele é um F-Road mais leve. Eu uso esse aqui porque é mais pesado, então ele aguenta tudo. Ah. E aí ele aguenta. Mas eu tenho outro, esse mesmo carro, só que com uma configuração um pouco mais leve. Que é uma pintura militar. Ah, tá. Tipo aqueles aviões da segunda guerra, sabe? Aham. Só vamos, olha aí. Rapaz, tem hora que dá cada batida nessas pedras que eu vou falar a verdade. Tá em primeira pessoa ou tá em terceira? Em terceira. Eu tô em primeira? Frente levanta, parece que você vai tombar pra trás, velho. Nossa, põe em primeira agora. Eu tô gravando também. Ah, capotou. Descapotou. Só deu uma amassada no teto. Nossa, ainda falta chão, Tinex. Isso aqui. Nossa, parece que você tá pertinho a torre, velho. É? Fala como é que ele... Vai ser um F-Road fodido isso aqui, velho. É, vai ter que ser com calma isso aqui, velho. Se meu carro tá apanhando pra passar aqui, velho. Imagina o G-Gamer que veio com um carro de rua aqui, mano. O G-Gamer? Ele não tinha carro de terra, tá ligado? Ele veio com carro de rua. Nossa. Falei, mano, você vai se ferrar. Vai conseguir passar. Aí, que que deu? Ele não conseguiu subir o carro dele, ficava patinando. Aí, que que eu tive que fazer? Ele subia, ficava patinando, vinha atrás e vinha dando um totó, tá ligado? Aí, ele subia. Amanhã, ele falou que vai entrar pra nós jogar. Falei. Aí, né, vai gravar outro vídeo. Se o Rafael baixar, vai ser da hora, nós quatro. Vai. Aí, vamos ver o pessoal do canal curtir. Dá pra ouvir aí, meu carro cantando pneu? Tá. O bagulho patina pra caramba, mano. Porque pedra, né? É liso. Não tem aderência. Olha, tem uns caras voando de asa delta. É. Tinha uns helicópteros passando. Você viu? Quando você tava cheirando pra gente que tinha uns helicópteros. Não, não peguei, não. Eu tava apanhando. O que foi eu passando aqui? Tava apanhando do modo fotografia. Nossa. Eita, pega. Você viu? Eu vi. Tô me empolgando aqui. Nossa. Quase com patinho em você. Aqui ferrou, hein? Nossa. Aqui ferrou. Opa, pedra bugada. O que que é isso? O que que é isso, Ubisoft? Olha o Ubisoft levando o cu. O Ubisoft não. O Ubisoft. Quer ajudar aí? Eita, nossa. Opa, mano. Quase me mandou desse buraco aqui do lado, ó. Ou o avião passando. Rapaz. Porra, porrada na traseira do time. Voou, bicho, o carro. Foi assim que eu fiz o jogo e me subi isso aqui. Foi na marra. Ah, vai subir. Vamos lá, Camaro. Mostra pra que que você vê. Você é off-road, pô. Meu Deus. Não, é pra subir, né? É pra descer, não. Acho que a gente tá do lado, né? Tá, ela tá aqui em cima. É, ela tá aqui em cima. Vamos subir por aqui, ó. Que é um pouco mais leve, ó. Ah, acabou tudo. Eita, pega. Ô, Apollo, eu acho que eu vou desistir. Vai desistir, mano? Vou. Tá difícil, né? Deixa pro próximo vídeo, nós tenta. Mas, bom, pessoal. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido aí. Se querer que nós trai mais, nós trai, né, Apollo? É, se quiser, nós... Já acabei com o carro umas quatro vezes. Não é isso aí, então. Valeu, falou, abraço. Não esquece de tá deixando aquele like. É nóis. Valeu. Não esquece de tá deixando.